Estou aqui agora para mostrar o último dinossauro da DLC, Carnivorous Pack. Como de costume, e que nem nos outros vídeos, eu irei trazer todas as skins, as animações e também eles lutando com outros dinossauros aqui. Antes de começarmos aqui, eu quero dizer que já temos o vídeo do Hererasauro e do Proceratosaurus, então caso você não tenha visto ainda, eu sugiro assistir aos outros vídeos também, ok? Lembrando que está em ordem então as skins, caso você queira saber, essa aqui é a padrão, essa aqui é a skin número 1, 2, 3, 4 e sequência, então se você quiser saber qual é qual, é só você contar aí, vai estar certinho. Ok? Vamos liberar então o primeiro, a skin padrão, lá vai, saindo então da jaula o monstro. O nosso sexto Apex, na verdade, eu acho que é o sexto dinossauro de grande porte carnívoro. Olha que bonito! É bonito até a skin dele, embora eu não gostei muito, galera, do modelo. Vocês podem ver aí no canto aparecendo o modelo do Jurassic Park Operation Genesis. Eu curto muito mais esse do que esse modelo do Acro. Ele, sei lá, parece mais um T-Rex gordinho, eu diria. Mas a skin de fato é bonitinha, pelo menos a padrão, vamos ver as outras. Vamos lá, aqui ó, soltando então todas em sequência. Saindo aqui então a primeira skin de fato modificada. Essa aqui já parece mais uma fêmea, mas é bem interessante porque tem um detalhe simples aqui, parecendo a Blue até, com um risquinho na parte do corpo. Vamos ver então saindo aqui. Caraca, essa aqui já tá mais da hora, galera. Essa aqui tá da hora! Olha! Muito bonito, sério! Caraca, todos esses detalhes aqui, eu curto muito skin com detalhe. Eu não gosto de skin simples, pra falar a verdade. Claro que tem uma e outra que fica bonito. Essa aqui também já é mais simples. Por enquanto, pra mim, a que tá ganhando é aquela colorida lá. Não é colorida, só tem duas cores, mas é a mais chamativa. Parece que a gente... Ih, tem um dinossauro. Ah, foi galiminos. Beleza. E aqui temos... Ó, essa... Caraca! Essa aqui tá da hora, porque essa aqui me lembra muito do Rex. Muito da hora essa aqui, eu gostei, sério. Essa aqui também é da hora. Agora eu fiquei entre as duas ali. Vamos liberar então a última skin. O último acro. Ó, esse aqui tá da horinha, galera, também. Tá da horinha. Beleza, então. Vamos aproveitar e ver já as animações. Aproveitar que tem gente lutando aqui. Dinossauro lutando. Vamos ver. Pelo que parece, ele tá com a mesma animação dos Apex na batalha. Os Apex, lembrando, são os dinossauros grandes, né? Os carnívoros grandes. Olha, ele dá cabeçada. Olha que interessante. Muito interessante. Tá dando cabeçada aí. Ele não dá mordida. Bem legal. Então já é uma animação diferente. Embora a animação dele se care de lado, se encarando, é a mesma. Mas o que difere então é a cabeçada com uma mordida no final. Muito interessante. Vamos ver se alguém aqui vai ser eliminado. Acredito que não. E a gente pode ver a finalização também. Eu já vou soltar aqui o Velociraptor, pra ver como é que o Velociraptor se comporta. O Stegossauro, o Curitossauro, o Parasauro e o Tiranossauro Rex. Os nossos dinossauros competidores aqui. Vamos lá. Aqui tá com 100% e esse aqui tá com 33%. Opa, vamos ver uma finalização então. Olha que legal. Tá dando cabeçada. Vamos aproximar mais. E aí? Já deu o grito. Também, pelo que parece, o grito deles não é uma coisa muito alta e ameaçadora. Eu também notei isso. Interessante. Mais uma cabeçada. Beleza. Vamos ver, será que temos mais uma cabeçada? Não. Caraca, deixou com 34 e ficou por isso mesmo. Não tivemos nenhuma morte nem nada por enquanto. Tá todo mundo de boa. Nossa, o Stegossauro tá correndo ali tranquilo. Vai sair agora o Corito. Então vamos poder ver como é que vai ser a finalização com os dinossauros herbívoros de Mediporte. Vamos lá. Ele tá saindo aqui ainda. Qual skin aqui vocês mais gostaram, galera? Deixa nos comentários, lembrando. Ah, e antes que eu me esqueça, aqui a gente pode ver então os dados do nosso dinossauro. Ele aguenta 2 Acros, pra fazer parceria, né? E 15 dinossauros ao redor, ao todo. E já vamos ter então a finalização. Vamos ver como é que vai ser. Opa, parece que não. Ele foi direto no Stegol. Ele não quis nem saber do Corito. Vai começar a pauleira. A bada na cara, beleza. Mais um grito. Cabeçada como sempre. De fato não é uma coisa diferente dele lutando com carnívoro ou herbívoro. É a mesma coisa. Beleza então. Vamos observar aqui agora o Coritossauro sendo devorado. Vamos ver a animação. Tá se preparando ali. Tá vindo e... Pegou no pescoço, girou. E devorou já dando um grito. Essa animação a gente já viu em vários carnívoros aqui mesmo do Jurassic Evolution. Então não tem nenhuma diferença. Esse aqui tomou uma rabada e morreu. Já era. Vamos ver aqui. Podemos ver duas lutas agora. Vamos lá. Olha lá. Já engoliu também outro pára. Foi devorado. Coitado. Aqui a gente tá vendo ainda eles serem eliminados. Vou aproveitar já que o Tiranossauro vai eliminar esse Acro provavelmente. A gente já vê a animação dele caindo. Ó. Mais uma morgida. 1%. Vamos ver. Como é que vai ser aqui então. Será que é a mesma de desviar e enterrar? Pegou na cabeça. Desviou e enterrou. De fato. Mesma animação. Aí galera. Então. Nós temos já a mesma animação. Falta só ver como é que eles comem a carcaça. Ó. Tá devorando normal. Não utilizo os braços nem nada. Até porque esse braço pequenininho não serve pra nada praticamente. Coitado. Coitado. Zoando o Acro. Mas eu gostei bastante dessa skin dele. Muito bonito. Pode ver que os detalhes do sangramento dele aqui na perna parece que é tipo umas garras. Bem legal ficou. O que é que no focinho tem? Claro que não é o último estágio eu acho. Agora é um dos últimos estágios. Apareceu cicatrizes no pescoço. E ele de fato né. O modelo dele me lembra muito T-Rex. Vocês podem até ver aqui ó. Na verdade nem tanto T-Rex em si. Não tinha um sorriso de si. Mas eu acho que até o Giga. Lembra mais o Giga mesmo. O que vocês acham? É interessante né. Ele comendo. Devorando. Tá tranquilo menino. Tá tranquilo. Agora para finalizar com chave de ouro. Eu vou liberar tudo que a gente tem aqui. Herreira. Proceratossauro. Liberar tudo agora. Liberar tudo. Olha o caos aqui. Vamos lá. Vamos ver. Tem uns aqui gritando ainda. Bravos um com o outro. A gente pode ver ali. Que ainda tem alguns Acros vivos. O T-Rex. Ele já caçou. Que tinha que caçar. Então tá demais tranquilo. Mas ele ainda quer treta. Mas eu não sei se ele vai querer devorar. O Acro. Ele deve estar com uma vida boa. O ataque do nosso Acro. Aproveitando que eles estão lutando aqui. É 101 e 34. Vamos comparar com o T-Rex. O T-Rex que é 109 e 30. Então ele tem um pouco mais de defesa. Que o nosso querido Acro. Então. Ih. Já foi devorado. Derrotadão. Coitado. Derrotado. O T-Rex que já lutou duas vezes. E derrotou duas vezes. Ele é mais fraco. O T-Rex é mais poderoso. 109 e 30. E aqui eu tinha visto 101 e 34. É. De fato. O T-Rex acaba sendo um pouco mais forte no ataque. Que o Acro. Tá tranquilo. Aqui eles vão lutar. Ih. Não. Não vão lutar. O Herrera ele não luta com o Dinosauros de grande porte. Interessante. Aqui o Herrera massacrando mais um Proceratossauro. Coitado né. Eliminado. Mas bom pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor. Deixe seu like. Comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Não esqueça de assistir os outros vídeos que a gente tem do Herrera. Do Proceratossauro. Mostrando a animação de cada um. E tudo completinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí também. De principalmente me seguir nas redes sociais. Facebook. Instagram. E Twitter. Que estão na descrição. E também no tópico fixo. Muito obrigado. Valeu. E tchau. E eu acabei de presenciar agora o Herrera dançando ali. Vocês viram? E agora o calo se estabeleceu aqui. Eu estou lutando? Ah tá. Achei que eles estavam lutando ali. Caraca. Gente. Esse Herrera é sinistro. E aqui temos o Herrera. Olha. Vamos ver aqui né. Já que eu não mostrei. No meu vídeo do Herrera. Vamos ver aqui se o Stego luta com o Herrera. Vamos lá. Ou será que não? Será que luta? Não. Não luta. Ele se comporta como o Velociraptor mesmo. Valeu então. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri